E aí pessoal, beleza? Sejam todos bem vindos aqui ao Grande Motorca Hoje é um vídeo para falar sobre o lançamento da DR-160 A nova data de lançamento que eu falei diretamente com o pessoal aqui da Raul Jui Direto pelo Whatsapp, diretamente com o pessoal da fábrica Então eu vou fazer esse vídeo para contar para vocês a resposta Para ler literalmente a resposta que eu recebi deles Então antes de começar o vídeo já deixa aquele like Que é um vídeo muito importante, principalmente para quem está ansioso pela chegada da DR-160 E que também vai ajudar a fortalecer o canal E compartilhe o link desse vídeo aí Todos os amigos que estão interessados na DR-160 Todos os grupos, Whatsapp, Facebook, Telegram, sei lá Compartilhe o link do vídeo aí para o pessoal ficar ciente Bom, eu vou ler para vocês a pergunta que eu fiz diretamente lá para a pessoa do departamento de marketing da Raul Jui Gostaria de saber o porquê da demora da DR-160 ser lançada Estão muito ansiosos para que ela chegue logo nas lojas Exclamação Tem alguma previsão? Então ela me respondeu o seguinte Então Macleir, a previsão de disponibilização da DR nas concessionárias É para o final de março e início de abril Podendo ocorrer variações de acordo com a região Aí, logicamente, eu emendei mais uma pergunta, mais uma dúvida Tem algum motivo especial para este atraso? Tinha sido anunciado dia 20 do 2 A data de começo, de lançamento Podemos dizer, aliás, 160 Então me foi respondida a seguinte coisa Isso, o lançamento estava previsto para 20 do 12 Porém, tivemos alguns contratempos inesperados e adversos Mas posso te passar uma nota oficial no momento Provavelmente ela não possa passar uma nota oficial no momento Provavelmente por questão estratégica Aí pode ser várias coisas Vocês que gostam de teorias de conspiração Descrevam aí embaixo o que pode ter acontecido Para ter ocorrido esse atraso Eu acredito que mais deve ser questão burocrática Atraso aí de... As motos são importadas, né? Então, atraso, desembaraço, alfandegares Atraso dos navios e tal Com certeza alguma coisa Eu acredito que seja uma coisa relacionada a isso Ainda mais que pegou o final do ano Pegou o carnaval É meio complicado, né? O Brasil sabe que não funciona num carnaval, né? Aí ela continuou Estamos tão ansiosos quanto você Sabemos o quanto a DR-160 está sendo esperada Aí eu agradeci e tal, beleza E pedi pra eles continuarem me mandando mais informações Então tá aí Não é uma nota oficial Mas é uma resposta oficial Que eu recebi Diretamente do Departamento de Marketing lá Da Raul Jui O pessoal lá do Departamento de Marketing O responsável Uma resposta da fábrica E espero que eu tenha conseguido ajudar vocês aí Pelo menos essa ansiedade Pra gente controlar Provavelmente final de março ali São Paulo vai estar recebendo E início de abril Vai estar recebendo os outros estados E os estados que demoram muito Pra chegar as coisas Com certeza vão demorar um pouco mais Mas deve ficar aí Entre final de março E início de abril realmente Valeu pessoal? Bom, espero ter conseguido ajudar vocês E agora é só aguardar aí Mais um pouco aí Pra gente começar a receber Poder ver Poder conhecer pessoalmente E poder principalmente Andar na DR-160 Valeu pessoal? É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo Não se esquece de compartilhar o link dele Nas redes sociais Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend